E Luiz Carlos parte pra cima do Bandeirinha ali? Não tem que partir pra cima do Bandeirinha nenhum, porque a jogada foi normal. Houve Sucinho, um azar da defensiva do Corinthians, uma falha, a bola passando por todo mundo e sobrando no final pra Paraguai. Apenas conferir, Jaqueta 9, Paraguai, o autor do gol. Pronto, agora tá tudo certinho, pode cobrar Zé Maria. Saiu o Peri. Adivinha quem cortou? Não precisa mais falar, né? Todas são do Alex. Jaqueta 9, Paraguai. Jão saiu muito bem, cortou, ao desci. Dá uma pressão total, tiro do swing, gol! Um tiro espetacular de swing! Não dava pra Jonas ver de onde vinha. Um tiro seco, seguro, forte, entre os braços de Jonas. Corinthians 1, América 1. E o grande detalhe do lance é que o swing fez o gol exatamente jogando pelo miolo. Corinthians ainda aqui é o segundo gol. 40 minutos e 40 segundos. Afastou de Jair. Cortou bem, Maldóque. Bonita parada. Tião. Pedrinho. Riva no toque de cabeça, genial, prestada de Mirandinha. Pinto, Corinthians, segundo gol. Sensacional! Um passe de gênio de Ribelemo. Uma colocação frisco-lentorosa de Mirandinha. Vira o Corinthians o placar. De maneira portentosa o gol de Mirandinha. Dois Corinthians, um América. É sensato. Nenhuma ideia é boa. Já aconteceu contra o Santos. O Corinthians foi empatar no derradeiro minuto. Agora virou uma partida em que as condições todas favoreciam o América. De sorte que você que é corintiano vai pensar junto comigo numa coisa. A gente fica feliz quando vê o Corinthians virar uma partida como virou esta. Virou assim na base do coração, na base da raça, na base do entusiasmo. Esse é o Corinthians. Vibrável, intenso, generoso, brilhante, inspirado. Esse é o grande Corinthians. Tião, dois a um. Aladinho na chegada com o Jair. Aladinho divisa o Rebellino. O Corinthians com o terceiro gol. O que pinta agora é com o Mirandinha, atenção para o terceiro gol. Fantacional! Mas que coisa impressionante, telespectador. O Corinthians em quatro minutos faz três gols e dá uma surra no América. Outra vez Mirandinha com participação de Rebellino. Três Corinthians, um América ali. Como é que se explica isso?